O salmão que eu vou usar é o Gravelax. Mas se você conseguir também um salmão que você consiga cortar as fatias bem fininhas, tipo um sashimi, use também o salmão fresco. Aí é questão de gosto. Eu tenho aqui duas colheres de sopa de cream cheese. E eu vou temperar o meu cream cheese. Eu vou colocar um pouco dessa mistura de sal que eu fiz. Eu fiz, na realidade, as ervas de Provence. Aí peguei uma parte das ervas e juntei ao sal. A quantidade é a gosto. Não vou colocar muito. E agora eu vou colocar um fio generoso de azeite. Agora a gente mistura. Eu tenho um pepino aqui e eu vou retirar as extremidades. E com um descascador de legumes. Ó, essa partezinha da casca não vou usar. Ó, vou virar aqui assim pra vocês. E você espalha aqui assim no pepino. E agora vamos ao salmão. Vou pegar uma fatia aqui fina. O pepino, ele fica bem maleável. Mole, mole de enrolar. Ele não quebra. E ó, que lindo que fica. Parece até uma florzinha, gente. Sim, sim.